Gente, vem o canal do Asquia É... Tem... Então, sabia que tem um sopen Em Guarapari? Eu acabei de gravar um vídeo É... Que tem um hotel em Guarapari E agora, né Eu tô gravando um vídeo que tem um sopen em Guarapari Deixa eu mostrar aqui na tela Tá mostrando, hein, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau